Viva África, viva, viva, viva África, viva Cudullo Viva África, viva, viva, viva Viva África, viva, 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 v Meu amigo o que se passa, onde a vida a esperança Eu sou o rei, sou o vosso rei pra toda vida Falaram muito, agora é pra não falar É pra perceber que eu sou chato, troquei de sapato Como falava o falecido Cuíte-se, cuíte-se Nando 11 A cana bea se forda Capboi C5 Manguassa Foguinho Kenistar Puto cadáfo na quina Moshkito Piliwiti A vaca loka Zona tos, blati, muzika Fido de camponesse Moshkito Piliwiti Moshkito Piliwiti Moshkito Piliwiti Moshkito Piliwiti Moshkito Piliwiti Manor, Manor, canto boy Celebrate